e vai dar o telefone para se comunicar alguma coisa a obra aí Ernesto a tubulação de ferro Fred a tubulação de ferro a minha equipe a minha equipe o meu pessoal só tem guerreiro aí me orgulho deles dão sangue fazem mais do que a obrigação do que o compromisso não a galera é esforçada e temos aí dois funcionários da prefeitura que se dedicam também não posso o Roberto há vinte e tantos anos aí na CEDAI agradeço muito ele ao Roberto, ao Júlio toda essa pessoa da CEDAI que nos serve desde o Paixoneiro era o soldador é o Júlio tu vê aí olha como ele não que ele não fosse valorizado lá mas como é a importância dele aqui para a gente entendeu? então assim por trás de um sucesso de uma coisa boa várias pessoas com certeza com certeza com certeza com certeza então tá aí o que a gente o que a gente o que a gente quer é isso merece merece ele e todos todos eles todos os guerreiros esses são os verdadeiros heróis do dia a dia e vocês podem esperar que vai vir mais a gente vai fazer mais obras nós vamos Fred hoje nós temos um caminhão pipa à disposição da gente nós vamos ter uma máquina à disposição da gente nunca tivemos isso nunca tivemos isso é uma conquista né e assim melhoria melhoria para a população que vai ter melhoria para a população entendeu? então meu amigo ó o Júlio César boa noite para o presidente o Júlio César dando boa noite aí você você me abandona Júlio ô presidente fala presidente tamo junto ó o Fred aqui me ajuda ó o Fred já cheguei falando me ajuda primeiro mas é isso o presidente também teve uma uma influência muito positiva aí nesses trabalhos aí né a gente viu que em alguns momentos teve infelizmente companheiros nossos ali dentro da casa ali dentro na câmara ali que não buscou entendimento aí 15 às vezes faz parte faz parte faz parte eu acho que a postura às vezes também é é é não tá sendo fácil político eu vejo a vida a situação que tá hoje é vocês vocês são muito cobrados hoje por uma